Essas são as cidades que não dormem. Compostidores! Fala, Diego! Fala, Uai! Muito feliz! Fala, Diego! Tá ficando bom, hein? Tá lindo demais! Let's bora! Fala, Diego! Qual a expectativa do que parou o dia? Frio, né? O pior coisa que a gente curte é pegar a estrada, né? Bora lá, então? É, bora! Vamos nessa! Eu quero filmar alguém caindo! Dá uma olhada na cidade! O ônibus tá cruzando aqui, esse aqui vai vir pra baixo! A demolição é massa! Nossa, os filmmakers estão curtindo vocês na época! Tô gostando bastante! Olha, vocês não sabem o que eu descobri desse galchão! Vamos tomar café! Galchão da mineira, uai! É isso, mano! Quando que eu entendi, você demoliu o berço, é isso mesmo? Não, o berço não! A gente quebra tudo, menos o berço! O meu pai, quando ele veio, ele veio pra quebrar tudo! Eu vim e falei, pai! Não é só quebrar tudo! A gente consegue transformar esse resíduo de produtos! Um quebra ou outro, velho! Tava jogando fora! Exatamente! Exatamente! Um quebra ou outro conserta! Exato! Eu falo ai que eu falo de ele! É mais que vagas! É muito mais! É isso aí! Vamos lá! O que eu faço? Basta um pouquinho pra vocês! Bastidores aí! O berço mal veio caindo! Tô aqui só vendo se tá tudo certinho, como eu falei! Tá frio, hein, Tietchan? Tô frio pra caral! Não dá pra acreditar que a gente vem aqui e ainda passa frio, cara! É o melhor pra gente que eu ganhei aqui, irmão! Bota uma vaca pra você! É o melhor pra pagar uma vaca, né? É o tipo que ela vem dos ganjitos! É nóis! Chegou! Melhor agora, né? É nóis! O campeão de embolição começou no Brasil! É um pirraninho!